Para fechar o vídeo com informação exclusiva que eu trouxe para vocês que me seguem nas redes sociais e também no meu blog NoYahoo. Contei na noite dessa segunda-feira que Patrick está bem perto de virar o quarto reforço do São Paulo para a temporada de 2022. O ex-tricolor que já fechou com o Rafinha lateral direito ex-Grêmio, com o Jandrei goleiro ex-Santos e também com o meio atacante Alisson que teve seu contrato no Grêmio rescindido. Sobre o Patrick, o São Paulo está adquirindo 30% dos direitos econômicos que pertencem ao Colorado. Ainda existe no contrato a opção de compra de mais 20% e essa opção de compra está atrelada ao desempenho do jogador ao longo da temporada de 2022. Você deve estar se perguntando quanto o São Paulo gastou por esses 30%, certo? Então aqui vai mais uma informação exclusiva. São Paulo vai desembolsar cerca de 1 milhão de euros ou 6 milhões e 400 mil reais. O pagamento será feito ao Internacional nos próximos dias. Você pode estar se perguntando se o Lisieiro não será envolvido nas tratativas. No domingo, durante a live do Nicola, cheguei a conversar com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, e o Júlio admitiu que existia a possibilidade de o Lisieiro ir para o Inter e o Patrick jogar no São Paulo. Se acontecer da ida do Lisieiro, será uma negociação à parte, por empréstimo. O Inter, de fato, gostaria de contar com o Lisieiro. E aí, o valor acertado entre São Paulo e Inter pelo empréstimo do Lisieiro será abatido desses 6 milhões e 400 mil reais. Patrick, que tem 29 anos de idade, fez bastante sucesso com a camisa do Colorado, vai curtir seus últimos dias de férias para passar por exames médicos e assinar um contrato de 2 anos com o São Paulo. Outra informação importante, até me surpreendi com os 2 anos de contrato. O São Paulo alega que o Patrick tem vencimentos altos e não valeria a pena se comprometer por muito tempo sem ter a convicção do sucesso ou não do Patrick com a camisa tricolor. Dos 4 reforços do São Paulo para a temporada, talvez o mais interessante jogador, muito bom, que goza da confiança do Rogério Senne. Era um dos nomes pedidos pelo Rogério Senne e, aos pouquinhos, o São Paulo vai melhorando para o ano de 2022. Ainda existem outras tratativas. O São Paulo gostaria de contar ou com o Soteudo ou com o Douglas Costa, seria o reforço com a ajuda dos sócios.com, que é um parceiro do São Paulo. O Tricolor ainda busca jogadores de velocidade para o lado do campo, que podem não ser tão caros e badalados quanto o Soteudo e o Douglas Costa. O nome do David do Fortaleza é outro alvo do Tricolor. Och... O que é o Jesus? O Eles estão muito GosCений de velocidade para o ruajach. O que é o presidente dele como o Campeão? O que é isso? O 사람� dá pra tratar a provadas? O que é o presidente? Opros de prision. Obrigado.